A Liga Mundial é sinónimo de espetáculo. É uma das mais prestigiadas competições do voleibol a nível mundial. Estar presente numa prova com esta dimensão implica muito mais que vestir a camisola, entrar em campo e jogar. Para que as estrelas possam jogar voleibol, é preciso que todo o universo de pessoas garanta a realização da prova. Vamos dizer-lhe quem faz o quê, mostrar-lhe o que normalmente as câmaras não mostram e explicar-lhe toda a envolvência do torneio 3 da Liga Mundial realizada em Guimarães. Quinta-feira, 11 da manhã, conferência de imprensa obrigatória para a apresentação do torneio à comunicação social. No Multiusos de Guimarães, estiveram presentes os treinadores da Alemanha, Argentina, Bulgária e Portugal. Pela Federação Portuguesa de Voleibol, Teodemiro de Carvalho, secretário-geral, e pela Tempo Livre, empresa municipal vimaranense, o diretor Aníbal Rocha. No final da conferência, a organização tem, impreterivelmente, de disponibilizar na página da Federação Internacional a conferência realizada. O Multiusos de Guimarães, com localização privilegiada numa das entradas principais da cidade, foi construído com uma polivalência que lhe permite acolher grandes competições desportivas. Com capacidade para 3 mil lugares sentados, esta grande nave dispõe de um pavilhão de aquecimento, oito balneários, salas para conferências e um conjunto de gabinetes e salas preparadas para grandes eventos. No exterior, para além de uma grande praça pedonal, disponibiliza mais de mil lugares marcados de estacionamento. O Multiusos contribui para o desenvolvimento e afirmação da cidade de Guimarães, declarada Património Cultural da Humanidade pela Unesco em 2001, nomeada Capital Europeia da Cultura em 2012 e Capital Europeia do Desporto 2013. O piso oficial, Taraflex, pertence à FPV, mas são os representantes da Gerflor que o põem operacional. Na véspera do início dos jogos, prepara-se o pavilhão, ensinam-se detalhes de protocolo aos apanha-bolas e assiste-se aos treinos agendados. António Moreira, responsável pela área de jogo, ou seja, o campo, e Hélder Silva, do Departamento de Marketing da FPV, foram os primeiros a começar a trabalhar no Multiusos, preparando as salas, distribuindo publicidade e assinalética pelo pavilhão. Depois dos treinos do dia, a altura de ir para o Hotel de Guimarães, pois há inquérito preliminar e reunião técnica. Todos os intervenientes ficaram alojados no Hotel de Guimarães, mas distribuídos por diferentes pisos. Os regulamentos, assim obrigam a comitiva portuguesa, bem como todo o staff da FPV, ficaram no piso 3. Estas provas contam com representantes da Federação Internacional de Volleyball, para garantir que tudo está a decorrer dentro da normalidade e que esses mesmos regulamentos estão a ser cumpridos. Em Guimarães, Alexander Boricic foi o supervisor da FIB, Yoshiharu Nishiwoki foi o delegado de arbitragem. No inquérito preliminar, verificam-se os formulários 02 e 02BIS, os passaportes de todos os atletas, certificados médicos e acreditação do médico e fisioterapeuta emitidas pela Federação Internacional. Verificam-se equipamentos, autorização da publicidade a usar nos mesmos e ficam também definidas as cores a usar por cada seleção nos três jogos. Caso haja reclamações ou esclarecimentos a fazer, esta é a altura em que os representantes de cada comitiva o fazem. Cada seleção tem uma hora marcada. Depois dos inquéritos, tempo de reunião técnica. Na reunião técnica, os intervenientes apresentam-se. Supervisor, delegado de arbitragem, árbitros internacionais e o árbitro de reserva, o português Vítor Gonçalves. Dá-se também a conhecer o staff da organização. Tratam-se das questões técnicas e de competição, assuntos médicos, informação sobre a imprensa e tudo o que seja considerado útil. Mandam os regulamentos que marquem presença o chefe da delegação, o treinador principal e o médico. No caso da comitiva portuguesa, o chefe da delegação, Nuno Nunes, o treinador principal, Flávio Golinelli, e o médico, Ricardo Aido. No final de cada dia, elabora-se um boletim informativo, que é depois entregue às comitivas, supervisor, delegado de arbitragem, árbitros, e ficam também disponíveis na sala de imprensa. O primeiro boletim sai com informações importantes, e que são o resultado do inquérito preliminar. Nos dias seguintes, o boletim contém informações sobre os rankings por equipas nas diferentes pools, estatísticas coletivas e individuais. Caso haja alguma alteração ao que se encontra programado ou surja algo que o supervisor queira comunicar, estará no boletim. Treinos só da parte da manhã. A equipa da Sport TV já prepara a transmissão dos jogos e no secretariado vão-se ultimando os preparativos para o início dos jogos. O protocolo é sempre o mesmo. Só mudam os hinos de cada país consoante as seleções que vão jogar. Cada comitiva tem consigo um jornalista. Jorge Castro acompanha a nossa seleção nas deslocações ao estrangeiro, relatando os treinos, os jogos do Portugal e as praxes que os mais novos vão sofrendo. Imagens gravadas pelo próprio. Antes do torneio 3, pediu aos jogadores que convocassem os portugueses para Guimarães. Um momento de descontração que agora mostramos. Um, dois, três... Conta-nos comigo! Entreviste. É para dizer o quê? É para dizer de Guimarães só isso. Não, podemos dizer, contamos contigo em Guimarães, não é? Sim. Um, dois, três... Conta-nos comigo em Guimarães! Estás aqui, Jorge. O melhor que estás aqui. Venha apoiar a tua seleção. Anda! Esta não está a valer, não é? De volta aos primeiros jogos em Guimarães. No final de cada set, os jornalistas têm acesso aos dados estatísticos, não só os jornalistas que estão no pavilhão, mas também os jornalistas ou o público em geral, que acompanham o jogo pelo Live Score na página da Federação Internacional de Voleibol. No fim do jogo, o treinador e um jogador de cada seleção, normalmente o capitão, têm cerca de 15 minutos para se apresentarem na conferência de imprensa. É a altura de falar sobre o jogo de hoje e perspectivar o jogo de amanhã. As declarações têm de ficar disponíveis o mais rápido possível no site da Federação Internacional, em inglês, claro, bem como as fotos e os dados estatísticos apurados pelo VIX. A prioridade no final de cada jogo é tratar e disponibilizar a informação relativa ao mesmo. Este protocolo mantém-se igual para todos os dias. Foi assim no primeiro dia dos jogos, no segundo e no terceiro. Em Guimarães, foram seis os jogos disputados em três dias. Fim da competição. Tempo de arrumar tudo, regressar a casa e, no dia seguinte, começar a preparar o relatório da prova, que tem que ser enviado para a sede da Federação Internacional de Voleibol, em Lousane, na Suíça. As imagens transmitidas pela Sport TV são entregues à organização. A FPV tem agora 24 horas para fazer chegar essas imagens ao arquivo da Federação Internacional de Voleibol, localizado em Londres. Qualquer prova da Federação Internacional tem um manual, um handbook, um conjunto de instruções, cujo objetivo principal é fornecer uma referência. Quem organiza tem de seguir esse manual. Os dias de competição são cansativos e de muita responsabilidade, mas valem a pena. Estas provas, independentemente dos resultados, promovem a modalidade e, graças à realização das mesmas, muitos jogadores portugueses puderam vivenciar experiências que jamais esquecerão, como foi o caso dos jogadores que participaram este ano na Liga Mundial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.